Oi gente, bom, hoje eu vim dar mais uma diquinha caseira, né? Como eu vi que vocês gostaram bastante da dica da água oxigenada, que é o leite de magnésio. Já tem, gente, um milhão de vídeos no YouTube falando sobre o leite de magnésio pra oleosidade da pele. Inclusive, eu conheci essa dica no YouTube mesmo, né? O leite de magnésio, na verdade, ele é um laxante e antiácido, então vocês encontram em farmácia. Esse daqui eu comprei o pote grande, que ele é de 350ml e ele foi 7,40. Mas vocês encontram um potezinho assim, que é menor, metade desse, que deve ser uns 4 ou 5 reais, né? E o que muita gente não sabe é que tem muitos maquiadores profissionais e conhecidos que usam o leite de magnésio como primer. Então, como pré-maquiagem, né? Pra fazer a pele segurar a maquiagem e durar muito mais tempo. Então, gente, tanto o homem quanto as mulheres podem usar o leite de magnésio. Ele vai fazer com que sua pele não consiga suar, ele vai absorver todo o óleo, vai segurar mais o suor mesmo e a oleosidade. Eu vi uma pessoa dizendo que o leite de magnésio, ele age como laxante, enxugando toda a água pra fazer você liberar as pés. Isso foi o que eu vi em um vídeo de uma pessoa falando, pareceu ser uma fonte confiável. Mas eu não sei se é isso mesmo. E na pele é a mesma coisa, ele vai sugando, no caso, o óleo e a água, se for no caso de suor. E faz com que a sua maquiagem dure mais tempo ou com que o seu rosto fique mais tempo sem suar. O que que acontece? São duas formas que você pode usar. Ou ele puro, mas só que aí no caso se você usar ele puro, principalmente se você for homem, ele deixa a sua pele meio de branquiçada. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Quando ele seca, ele vira tipo um pozinho branco, sabe? Tem essa consistência aqui. Ele é meio branco e você tem que balançar, balançar bem antes de usar. E ele seca, ele fica seco totalmente. Então quando você passa aquilo no rosto, quando ele seca, ele fica meio esbranquiçado. Se você for branquinha, você pode assim, passar a mão assim, tirar um pouco do excesso. Depois que ele secar, você tem que passar e esperar secar bem antes de passar qualquer coisa, na maquiagem e antes de sair na rua também, pra ver se não vai ficar esbranquiçado. Então você pode pegar um algodão e passar direto na pele. Se você for mulher e você for usar ele como um pré-maquiagem, como um primer, depois que você passa a base, o pó, faz sua maquiagem, vai sumir totalmente. Não vai aparecer esbranquiçado. Mas se você quer espirrar só pra sair na rua e sua pele demorar mais pra ficar oleosa, né? Então você pode fazer aqui, ó, que nem eu uso ele. Eu uso ele diluído na água. A minha pele já foi muito mais oleosa. Então antigamente eu usava ele puro. Só que agora eu vejo que não tem necessidade. Ele deixa sua pele bem seca, bem seca assim, bem esticada, sabe? Então você pode misturar em qualquer embalagem, assim, de spray. E aí você bota metade de leite de magnésio e metade de água. Vai fazer uns testes pra ver como é que fica melhor pra sua pele. Eu tô dizendo como fica melhor pra minha pele. Então você faz assim... Ui, é que eu já tô de maquiagem, tá? Mas você faz assim e espirra. Eu não sei como vai ficar. Ai, tá meio branco. É porque esse aqui eu botei totalmente metade, metade. Eu botei um pouco mais de leite de magnésio do que de água. Mas aí você deixa assim... Eu vou deixar secando com vocês pra vocês verem como ele fica, né? E aí ele não vai deixar sua pele transpirar. Claro, assim, não vai fechar totalmente. Nossa, minha pele não vai suar. Se a sua pele é muito oleosa, ela vai ficar oleosa depois de algumas horas. Mas vai demorar muito mais pra ficar oleosa do que demoraria normalmente, né? Lembrando, gente, que isso não é um tratamento. Não é uma coisa que vai acabar com a sua oleosidade. É um truque, que nem a maquiagem. Não tem um corretivo que tira as olheiras? Tira temporariamente, enquanto você estiver com o corretivo. Depois que você tira, volta normal. Então isso aqui é mais como um truque mesmo. Só uma dica que eu dou, assim, que não é tão bom vocês usarem ele exatamente todos os dias. Porque como ele meio que dá uma tapada nos poros, sabe? Então é que nem maquiagem. Maquiagem não é legal a gente ficar usando todo dia, senão obstrui os nossos poros. Ainda mais se a gente não fizer, não remover a maquiagem corretamente, né? Então você pode usar por uma ocasião especial. Então se você quiser, mesmo assim, usar no dia a dia, dilui um pouco mais de água. Pra não ficar aquela coisa, porque ele seca, deixa a sua pele bem sequinha. É, então você pode pegar direto da embalagem, botar o algodão e passar direto na pele. Ou então fazer assim, colocar em spray, misturar na água. Ou até mesmo no spray você pode passar puro também e espirrar na pele. São as duas formas de usar. Depois faz a maquiagem normalmente, ou se você for homem ou se você não usa maquiagem. É só sair e ver os resultados, né? Aqui, ó. Vou chegar pra cá. Minha pele ficou meio esbranquiçada, tá vendo? Mesmo misturando, mas ficou menos do que ficaria se eu passasse ele totalmente puro. Mas depois que você passa a maquiagem, isso some. Mas aí, ó, você pode dar uma espalhadinha assim com a mão pra tirar o excesso, né? Porque ele vira tipo um floquinho branco. Então você passa a mão assim, tira o excesso e pronto. Ainda vai dar uma matificada. E ele deixa também uma sensação de pele assim, esticada. Parece que você fez uma plástica, sabe? E uma outra função dele também é como usar, você usar ele como desodorante. Se assim, você transpira, você soa muito, você pode passar com um algodãozinho assim como desodorante. Que ele vai deixar a sua pele também lisinha, sequinha assim. E vai segurar, filtrar o suor, né? Por muito mais tempo. Então é isso, gente. Essa foi a dica caseira de hoje. Se vocês quiserem que eu faça mais dicas caseiras, é só deixar aqui nos comentários. Lembrando que, assim, eu testei isso em mim. Falando de que sou eu, né? Então, claro que eu não vou testar qualquer coisa antes de pesquisar bastante sobre o assunto. Então, eu tô passando a dica. Mas eu não tô obrigando ninguém a testar em casa, sabe? Mas podem ter certeza que o que eu uso em mim, na minha pele, eu pesquiso, né? Pra não dar nenhum problema pra mim. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa dica, não se esqueçam de clicar em gostei. Se você já conhecia essa dica, deixa aqui embaixo como é que você faz, como é que você usa, né? Até que a gente interage nos comentários. Um lê, o outro lê. Fala um jeito melhor de usar, né? Pra trocar informações. Então é isso. Compartilha com a sua amiga que tem pele oleosa, com a sua mãe, com a sua irmã. Que é uma dica bem legal, assim. Tanto é que é usado por maquiadores. Vocês podem dar uma pesquisada no Google que vocês vão ver que tem maquiador que usa leite de magnésio como um primer. Imagina, imagina um maquiador chegando. Oi, senhora, eu vou passar agora aqui esse laxante no seu rosto. Deve ser engraçado, né? Mas eles não devem dizer o que eles estão usando. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.